Senhor Jesus pra me guiar, com Teu amor me completar, Senhor Jesus, estou aqui, vem me tocar, com Tua grandeza, a Tua mão me segurar, com Seu poder, Seu saber, me conduzir, Senhor Jesus, eis-me aqui, vem me envolver, com Tua paz, acalmar meu coração, só você, Jesus, com Teu amor, nos pode dar a luz, Senhor Jesus, nos pode dar a luz. Senhor Jesus Senhor Jesus Estou aqui, vem me tocar, com Tua grandeza, a Tua mão me segurar, com Seu poder, Seu saber, me conduzir, Senhor Jesus, eis-me aqui, vem me envolver, com Tua paz, acalmar meu coração, só você, Jesus, com Teu amor, nos pode dar a luz, só você, Jesus, com Teu amor, nos pode dar a luz, Senhor Jesus, com Teu amor, nos pode dar a luz, Senhor Jesus, nos pode dar a luz. Quando amanhecer, e o sol me despertar, vou me encontrar, com você, pra te amar, me apaixonar, só por você, que é o meu amor, o sol vai brilhar, pra nos aquecer, e todo bom sentimento, vamos viver, vai ser bom ver, vai ser bom ver, vai ser bom ver, teu sorriso, o teu corpo, junto ao meu, Juntos você e eu, quando amanhecer, o sol vai brilhar, outra vez, pra nós dois, vem nos aquecer, nos abençoar, Juntos você e eu, O sol vai brilhar, pra nos aquecer, e todo bom sentimento, vamos viver, vai ser bom ver, teu sorriso, o teu corpo, junto ao meu, Juntos você e eu, quando amanhecer, o sol vai brilhar, outra vez, pra nós dois, vem nos aquecer, nos abençoar, Juntos você e eu, juntos você e eu, juntos você e eu, Eu estou querendo me entregar A você Não consigo te olhar Sem tremer Não consigo respirar De tanta emoção Não consigo não Você despertou em mim Nesse momento Um sentimento Tão bonito Que acredito É pra ficar Vem me aceitar Vem me buscar Vem ter comigo Vem me levar Pra algum lugar Vem Vem me fazer sonhar Um sentimento Tão bonito Que acredito Que acredito Dessa vez É pra ficar Vem me fazer sonhar Vem me aceitar Vem me buscar Vem me levar Vem me levar Vem me levar Pra algum lugar Vem Vem me fazer sonhar Um sentimento Um sentimento Tão bonito Tão bonito Que acredito Dessa vez É pra ficar Pra ficar Tão bonito Dessa vez Dessa vez É pra ficar Dessa vez Ontem Eu sonhei Eu sonhei com você Acordei tão feliz Que nem sei De escrever Peguei seu telefone Mas faltou coragem Não liguei Só porque talvez Você não estivesse Em casa Ou não quisesse Me atender Se eu tivesse a certeza Que iria sonhar Outra vez Com você Esta noite Eu iria dormir Mais cedo Já que não posso mais Ter você ao meu lado Sonhando Realizo Os meus desejos Na quentura Na quentura Do seu corpo Sentindo A doçura Dos seus beijos Se eu tivesse Se eu tivesse a certeza Que iria sonhar Outra vez Com você Esta noite Eu iria dormir Mais cedo Se eu tivesse a certeza Que iria sonhar A quentura A quentura do seu corpo A quentura do seu corpo Sentindo a doçura A doçura dos seus beijos Se eu tivesse a doçura Se eu tivesse a doçura Que iria sonhar Outra vez Com você Esta noite Eu iria dormir Mais cedo Esta noite Esta noite Eu iria dormir Mais cedo Mais cedo Vivo Sonhando contigo Desde que te vi E desejando você Pra meu bem querer Olha o meu coração Cheio de emoção Emoção Tentando Despertar Sua atenção Pra mim Oh sim Mas se não resolver Nem assim Eu vou desistir Tudo que precisar Pra te conquistar Eu farei É você o amor Que tanto esperei Ele é forte Ele é forte demais Pode até Nos unir Ele é grande Eu também Ele é grande Ele é grande Eu amo Olho e abro meu sorriso E canto esta canção Quero ver se desperta Sua atenção pra mim Olho e abro meu sorriso E canto esta canção Quero ver se desperta Sua atenção é enfim pra mim Olho e abro meu sorriso E canto esta canção Quero ver se desperta Sua atenção é enfim Olho e abro meu Caralho e abro meu sorriso Saber você sempre Eu perdoe istedi Você não me escutou Saiu, deixou meus sonhos todos Pelo chão, na solidão Eu fiquei tão triste aqui Eu chorei, de amor eu me perdi Olha, dá notícia, vem alegrar meu coração Olha, eu te espero, sem você não tem razão viver Preciso de você Por favor, mande uma carta ou telefona pra mim Não quero viver triste assim Você me abandonou Fechando assim a porta do meu coração Na solidão Preciso te dizer Eu te amo, eu te chamo Vem, volta pra mim Não quero viver triste assim Você me abandonou Fechando assim a porta do meu coração Eu te amo, eu te chamo Vem, volta pra mim Não quero viver triste assim Não quero viver triste assim Não quero viver triste assim Em você Encontrei a paz que eu sonhei Todo amor que sempre desejei Alegria e fascinação Em você Eu tenho um tesouro encantado Meu mundo inteiro todo decorado De sonhos, fantasias e amor Em você Em você Abrigam-se os poemas mais bonitos Que desafiam até o infinito Rimando o verso em forma de canção Em você Em você Exala o aroma do prazer E escandalizante sedução Que aumenta o meu desejo de querer E escandalizante E escandalizante E escandalizante Eu tenho um tesouro encantado Meu mundo inteiro Meu mundo inteiro todo decorado Meu mundo inteiro todo decorado Meu mundo inteiro todo decorado De sonhos, fantasias e amor Em você Abrigam-se os poemas mais bonitos Que desafiam até o infinito Rimando o verso em forma de canção Em você Exala o aroma do prazer E escandalizante E escandalizante E sedução Que aumenta o meu desejo De querer Aumenta o meu desejo De querer Por te amar Por te querer Por te querer Estou me guardando Estou me guardando Pra você Por te amar Por te querer Por te querer Bastante Pense em você A cada instante Estou pensando Estou me guardando Demais Não posso Voltar Atrás Pois esse amor Me alimenta Me acrescenta Meu Deus Meu Deus Que loucura Ter que disfarçar Meu Deus Que loucura Ter que sufocar Até quando Até quando consigo esconder Essa minha paixão Não sei até quando Não sei até quando Prender Meu coração Tá ficando difícil Cada dia é um suplício Cada dia é um suplício Cada dia é um suplício Vou me libertar Vou me libertar Desta tal timidez Desta estupidez Corro então Pros teus braços De uma vez E me mostro que te gosto E me perco em você E me deixo envolver E me deixo envolver Neste mar de doçura E me deixo afogar Nas ondas de ternura Que é o amor De duas criaturas 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 Que é o amor Você quando chegou Me balançou o coração Chegou tão bonito Com um sorriso infinito Senti meu corpo Aquele teu sorriso infinito E bonito Não existe mais Acabou Porque você foi embora E nem sequer Me avisou Porque você foi embora E não voltou Foi só ilusão Porque você foi embora E nem sequer E nem sequer Me avisou Porque você foi embora E me deixou Porque você foi embora E não voltou Porque você foi embora Porque você foi embora E não voltou Porque você foi embora Porque você foi embora E não voltou E não voltou E não voltou Ninguém subiu assim Sem merecer Quem te tem pôr de lá a se medir Eu como poeta me limito a registrar Transformando em versos o que vi Fatalidade a parte no geral A humanidade é sempre assim Quanto mais tem, sempre quer mais Sem perceber o que perdeu pra conseguir Pra conseguir Quanto mais tem, sempre quer mais Sem perceber o que perdeu pra conseguir Um caso de amor, nova canção Nasce uma flor, olha eu aí Descobrindo versos no olhar Invadindo almas, corações E vem a dor, triste canção O desamor eu percebi Foi rolando o tempo pro tempo não lembrar O tempo de lembrar de mim Foi rolando o tempo pro tempo não lembrar O tempo de lembrar de mim Um caso de amor, nova canção Nasce uma flor, olha eu aí Descobrindo versos no olhar Descobrindo versos no olhar Invadindo almas, corações E vem a dor, triste canção Descobrindo versos no olhar O desamor eu percebi Foi rolando o tempo pro tempo não lembrar O tempo de lembrar de mim Foi rolando o tempo pro tempo não lembrar O tempo de lembrar de mim Foi rolando o tempo pro tempo não lembrar O tempo de lembrar de mim De mim O tempo De mim Foi rolando o tempo pro tempo não lembrar E só para o tempo pro tempo não lembrar O tempo no lembrar De mim E você vai levar A partir do tempo Em quebr影 Por gentlemen Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto